Bom, para quem não me conhece, eu, na verdade, me formei em Direito, trabalhei como advogada muito tempo, depois me formei em Jornalismo, quando entrei na televisão, foi onde eu comecei a trabalhar com programas voltados para a saúde, e aí então eu resolvi fazer nutrição, sempre teve muito na minha vida, muito presente, mas foi então que eu resolvi fazer nutrição, muito para me dar conteúdo nesses projetos muito ligados à saúde, a esporte, e foi então que eu resolvi fazer nutrição. Não pensava em clinicar, em consultório, não tinha isso como objetivo, mas as coisas acabaram se caminhando para isso. Então, hoje em dia, eu tenho consultório, eu tenho no Jornalismo Botânico e tenho feito muitos trabalhos com escolas, depois que a gente tem filhos, eu tenho a Manuela e o Rodrigo, a Manu tem 10, o Rodrigo tem 5, então, além de nutricionista, eu sou mãe, então a gente sabe a dificuldade que é mesmo criar, educar, orientar, fazer o lanche da manhã para poder levar para a escola, então eu acho que a gente, tendo esses dois lados, como nutricionista e como mãe, a gente consegue chegar no equilíbrio do que é importante, do que é saudável, e eu acho que essa é a grande palavra-chave de hoje, que é o equilíbrio. Falando rapidamente da importância desses primeiros anos de vida, esse é o momento que a gente tem que ter maior atenção com os pequenos, é o momento que tem a amamentação, que o ideal é que seja exclusivo até os 6 primeiros meses, porque o leite materno, de fato, é o alimento mais nutritivo, o segundo alimento mais nutritivo é o ovo, que eu falo de todos os nutrientes que podem estar ali presentes, então o leite materno é fundamental por todos os seus benefícios, não precisa falar sobre isso, mas essa é a importância da gente ter alimentação, é o momento de introdução dos novos alimentos, então tem a mãe muito presente ali no peito, dando leite, depois tem o pai que começa a vir com a papinha, depois tem a avó que começa a ajudar, a dar uma assistência, então tem todo esse envolvimento com a família nesses primeiros anos de vida e é um momento muito delicado, porque a criança de fato está com o paladar virgem, o paladar da criança nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que for introduzido, de fato, vai influenciar nessa educação alimentar para o resto da vida, se uma criança começa a consumir açúcar antes dos dois primeiros anos de vida, aquele paladar já vai estar sendo rotulado para o açúcar, o açúcar libera dopamina, o açúcar libera hormônios realmente de prazer e que para uma criança de até dois anos, que ainda está muito suscetível ali, com o paladar realmente branco, colocar o açúcar muito cedo pode dar alguns problemas depois para introduzir novos alimentos, para a gente conseguir colocar o salgado, a papinha e é esse momento que é o momento de desenvolvimento da celulidade adiposa, isso é muito importante, vou tentar só fechar esse slide, é nesse momento que a gente multiplica nossas células, a hiperplasia, então é nessa primeira infância e um pouquinho na adolescência, depois a gente só enche, depois é só o momento de hipertrofia, a gente pode engordar enchendo as células, mas nesse momento a gente multiplica e aí se a gente começar a multiplicar mais do que deveria, a gente está dando mais possibilidade da criança ter algum problema de sobrepeso ou obesidade, então nos dois primeiros anos de vida existem números que são os números de quantidade de células ideais para a criança naquela idade, se a gente não tiver cuidado, a gente vai multiplicar e depois vai ser mais fácil essas células serem preenchidas, então os dois primeiros anos de idade realmente é o momento que a gente tem que ter a maior atenção possível na alimentação das crianças. Quando os pais precisam voltar ao trabalho, quando a criança de fato começa a assistir televisão, publicidade, quando a criança precisa entrar na escola e conhecer amiguinhas, conhecer esse mundo lá de fora que existe, as festinhas, então essa é a grande mudança na alimentação da criança, porque até então a gente estava ali conseguindo controlar, e aí é onde eu estou vendo que os pais estão tendo uma grande dificuldade, nessa mudança nesse momento, nossa, mas ele comia, não come mais? Ah, mas amiguinhos não comem do jeito que o meu come? Como é que eu faço na escola, não está comendo como come em casa? Então assim, esse é o grande passo, é o grande desafio que a gente tem que entender como é que a gente vai lidar com ele, né? O problema da publicidade é enorme, a indústria alimentar, a gente já sabe disso, que eles têm trabalhado fortemente em cima dessas publicidades, relacionando personagens, o lúdico com alimentos, geralmente com uma carga energética alta, com muito açúcar, muita gordura, em média, isso aqui acho que é até mais hoje em dia, mas é o último dado que eu tenho das crianças que ficam três horas na escola, imagino que é que mais, porque se estende, a maioria das crianças hoje em dia ficam muito mais tempo na escola, e cinco horas em frente à televisão, então é o momento onde a criança entra para um outro universo, né? Que ela começa a se deparar com esses produtos incríveis dos personagens, e que parecem ser maravilhosos, e quando você bota na boca a textura é incrível, e a gente começa a perder a mão rapidamente. Aqui é uma pesquisa também do International Effective Picture, que mostra quais são as imagens que trazem aproximação, eles fizeram essa pesquisa e mostraram as imagens que trazem aproximação na hora da publicidade, né? E os que causam rejeição, e claro, a gente vê que não é à toa que as marcas, grandes indústrias estão relacionadas ou à família, ou ao bichinho, ou à criança, ao afeto, ao esporte, então é a forma com que essas marcas conseguem cativar esse consumidor mirim já muito cedo, porque de fato eles são os grandes consumidores. E aqui um pouco a distribuição de quantidade e qualidade dos produtos anunciados na televisão brasileira. Então a gente vê que 57,5% são produtos que têm uma quantidade grande de gordura, óleos, açúcar e doces. Então a quantidade mais da metade dos anúncios voltados à alimentação na televisão são de produtos não saudáveis. Uma pesquisa também que a gente pegou, mostrando que as crianças que consomem assistindo as suas publicidades, assistindo televisão, elas acabam consumindo 45% a mais do que deveria. Então, sentar na televisão, consumir de frente para a televisão, ter esse acesso à publicidade, acaba gerando também um consumo maior desses produtos industrializados. A gente tem que ter um cuidado com isso. Como é que a gente aborda, então, essa entrada na escola? Aqui eu vou parar um pouquinho mais, eu vou explicar um pouco o projeto que a gente tem desenvolvido, como é que a gente pode estar ajudando nessa questão. É um momento que a gente está precisando parar, pensar e dar as mãos. A questão da obesidade infantil está alarmante, está realmente assustadora como esse índice vem crescendo de uma forma descontrolada. Então, não só mais a classe C, mas principalmente a classe A. As crianças estão comendo cada vez produtos mais prontos, mais industrializados. A gente está perdendo um pouco essa conexão com eles e é normal, eu falo porque também sou mãe, a gente também tem essa dificuldade. Não dá para preparar o suco verde todo dia, fazer o muffin caseiro, não dá para fazer o pãozinho em casa, não dá. A gente chega à noite querendo chegar para sentar, para jantar, já jantaram. Então, a gente realmente está lidando com uma questão que é importante, a falta do contato. A criança geralmente está passando mais tempo na escola com os professores do que com a gente em casa. Eles perderam a referência dos pais e agora a referência são os amigos, muitas vezes, são os personagens para as crianças menores e são os professores. Os grandes professores são hoje a referência das crianças. Então, esse universo escolar é fundamental para o desenvolvimento da criança. E a gente perdeu um pouco esse elo de como trabalhar a alimentação dentro da escola. E agora a gente está tentando recuperar isso que a gente está vendo que está tendo um buraco aí, está tendo um furo que não está sendo preenchido. E a gente, as mães, está perdendo um pouco o controle. A escola está pedindo ajuda de alguma forma porque não era a responsabilidade deles ter que cuidar do paladar e da educação alimentar. Agora está sendo também, porque as crianças estão ficando mais tempo na escola. Então, é o momento da gente parar, pensar, dar as mãos e aí todo mundo falar a mesma língua dentro de casa, na escola, os professores, os funcionários, os assistentes que sentam para dar a comida para a criança, para a gente entender de que forma a gente pode estar trabalhando em conjunto. Por isso a gente criou um projeto chamado Alimentação Consciente. Eu vou apresentar um pouquinho a Renata. Esse projeto é para ser trabalhado dentro das escolas. O que eu senti é que eu vinha fazendo palestras, falando da importância do alimento, o que faz mal, a gordura, o sódio, o carboidrato em excesso, o tipo de carboidrato. E é um discurso ok, bacana, mas que na hora da realidade, na hora de sentar no refeitório, na hora de pedir na cantina, não batia o meu discurso com o que geralmente tinha nas escolas, eu não estou nem falando com relação aqui não, porque eu não esqueci a cantina, mas geralmente, na maioria das vezes, esse discurso ficava muito pontual, mas eu não conseguia entrar dentro da escola, no cardápio da escola, não conseguia entrar na cantina. Pô, fazendo palestras para o ensino médio, mas quem é que você fala de orgânico, você não tem uma fruta orgânica aqui na escola? Que discurso é esse, né, quando você vai falar com o adolescente? Então eu comecei a entender que essas palestras pontuais na escola, de fato, não era uma coisa que ia perdurar. Que a gente precisava entrar junto com a escola dentro da alimentação. E a gente criou esse projeto. Um projeto que começou agora na Escola Parque, mas que a gente tem desenvolvido com outras escolas também, que é tentar entrar não só com a alimentação, ajudando, dando consultoria na alimentação e na cantina, mas principalmente com os professores. Ajudando eles, numa parte pedagógica, de que forma trabalhar com eles a alimentação com as crianças. Que a gente estava achando que estava faltando isso. Estava faltando esse elo entre o que a escola e a comida e a empresa oferecem de comida e de que forma isso é trabalhado dentro da educação. com a matemática, com a química, com a produção de alimentos. De que forma que a gente pode trabalhar esses produtos em sala de aula. Então, a gente desenvolveu isso para poder capacitar os professores, poder informar os alunos e ajudar os pais. Então, vou passar a bola um pouquinho para a Renata, que vai se apresentar. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renata Araújo. Eu também sou nutricionista e ao longo da minha formação, eu desenvolvi um olhar mais voltado para a educação. Fiz mestrado em fisiologia e entendi o impacto das dietas restritivas. Entendi como as dietas modulam o nosso corpo com relação à obesidade. Atendi em consultório, mas precisava colocar isso em prática. E em um determinado momento da vida, encontrei com a Cíntia e a gente resolveu transformar os nossos conhecimentos para aplicar dentro das escolas. E aí, o nome do nosso projeto é Alimentação Consciente, porque hoje as crianças estão desconectadas com a origem dos alimentos. Elas consomem muitos alimentos industrializados, prontos para o consumo. E isso tem levado ao surgimento precoce de inúmeras doenças, dentre elas a obesidade infantil, que está intimamente associada com diferentes comorbidades, com doenças crônico-degenerativas. Então, crianças com hipertensão arterial, crianças com problemas variados de saúde que antes não existiam. E, em parte, isso está diretamente associado ao consumo de alimentos ultraprocessados. E, na escola, onde esses alimentos estão? Nas cantinas e, muitas vezes, na merenda escolar. Por quê? Pela facilidade de preparo, de durabilidade, os pais, mesmo com a informação, acabam usando esse recurso. E, na cantina, qual é o aspecto importante? O preço. Então, as crianças consomem os alimentos com alta palatabilidade e de baixo preço e a cantina recebe o retorno financeiro à lucratividade. Quando a gente tenta entrar nas escolas e transformar a cantina colocando alimentos mais saudáveis, a tesoura é baixa, o consumo é baixo. As crianças ainda não estão preparadas. E aí, eu e a Cíntia, a gente dizia, não, não dá certo, a gente não vai impor, porque a gente vai continuar mantendo as crianças dentro da bolha. Se a gente cria a referência da nossa casa perfeita e a referência da nossa escola perfeita, quando essa criança for para o mundo, ela não vai saber lidar com a realidade. Então, dentro das escolas, e aí foi um ponto de impacto, porque quando a Cíntia foi associada à alimentação dentro da escola, os pais tinham como expectativa uma cantina perfeita e a gente falou assim, não, o nosso projeto não é colocar uma cantina perfeita, é colocar uma cantina real e transformar isso através da informação da educação com os alunos, com os professores, com a equipe que lida no dia a dia com essas crianças. Então, o nosso desafio é reunir ferramentas para transformar essa realidade, que é uma realidade de todos nós, não é realidade e nem um desafio do pai ou da escola ou do nutricionista, todos nós juntos precisamos encontrar um caminho para transformar esse momento atual que é de consumo de alimentos ultraprocessados, baratos, práticos e que a gente tem informação, mas na hora de colocar na prática a gente não consegue. Então, peraí, o que está acontecendo? Aí a gente precisa começar a falar, a discutir e a encontrar um caminho para mudar isso provavelmente para as próximas gerações. Então, como que a gente atua? No agente transformador, que é o aluno, redirecionando suas escolhas alimentares e preservando a sua autonomia na decisão. Então, na cantina vai ter maçã e vai ter hambúrguer, vai ter guaravita, enfim, os itens habituais de uma cantina. Então, fazendo uma análise em algumas cantinas, né, Cíntia? A gente vê, na hora do recreio, a gente fica lá parada, olhando, o consumo das crianças é guaravita com pão na chapa. Três reais, quatro reais, a criança economiza o dinheiro, junta para fazer outras coisas e a gente fala, a mãe fala, o nutricionista fala, mas quando está lá na hora do recreio sozinho, com todos os amigos, ele come o quê? Guaravita com pão na chapa. E aí? Que discurso a gente está tendo? Que fala a gente está tendo? Então, esse aluno é que precisa se transformar. Esse aluno é que precisa crescer dentro de um contexto que faça ele refletir e fazer uma escolha mais consciente. A gente está tendo trabalhando em algumas cantinas, e é isso. Algumas mães falam, Cíntia, mas você está naquela cantina, mas você não tirou o todinho? Você não tirou o guaravita? Falei, agora não dá ainda. A criança ainda não está preparada. Estou trabalhando com o pedagógico, com a escola, para a criança poder estar preparada para introduzir novos alimentos. E foi o que a Renata falou. Ou então a cantina quebra. A cantina não vende, os produtos estragam, o suco que não tem conservante não dura. Então, não adianta a gente querer mudar a cara da cantina da noite para o dia. Inaugurar uma escola com uma cantina verde. As crianças não vão comer, vão reclamar. Somos nós, os pais, que queremos. Mas se a gente não mudar a realidade da criança, a educação e a consciência alimentar do aluno, principalmente depois da primeira infância, que é quem começa a consumir na cantina, a partir dos sete anos, a gente não vai ter essa moral. A gente não tem mais essa moral, a gente perdeu essa moral. Então, sim, a gente precisa trabalhar com eles. E eles, sim, têm essa consciência que a gente consegue trabalhar. Aonde? Na escola, na parte pedagógica, com balestras, com workshops, explicando, fazendo com que eles descubram o que tem ali dentro daquele produto. Então, é a forma, claro, a gente vai estar colocando coisas mais saudáveis e, de preferência, sempre introduzindo coisas mais saudáveis e retirando, aos poucos, os itens que a gente considera vermelhos. A gente vai explicar a classificação. Mas a proposta é ser gradual. É ter um processo. Isso não funciona. Não funciona. Bom, e aí, assim, no mundo adulto, como é que a gente faz a nossa classificação e os critérios para eleger um produto aceitável para o consumo? A gente usa a nossa terrível tabela de informação nutricional, que de informação não tem nada. Ela é extremamente complexa. A gente trocou a sequência. Eu acho que essa não... Eu trocou a sequência inicial. Ah, tá. Não, eu traduji a versão 2. Ah, a gente só tirou esse slide. Porque aí a gente ia ter que entrar... Eu já tinha falado um pouquinho da dopamina, mas pode botar. É, na verdade, é como a criança recebe um brócolis, né, pela primeira vez e como ela recebe um bacon pela primeira vez. Então, isso fala sobre comportamento alimentar. A gente tem um comportamento inato, que é... Esse comportamento inato, gente, faz com que a gente busque alimentos altamente palatáveis, que garantem para a gente a sobrevivência. Então, é através do reconhecimento de um alimento açucarado, de um alimento gorduroso, que a gente consegue garantir energia para a sobrevivência. Só que isso funcionava no tempo pré-histórico, paleolítico. Mas hoje, que o alimento já está ali super concentrado em açúcares, a gente perdeu essa vantagem evolutiva. E aí, como é que a gente faz? Se a criança está acostumada a um paladar extremamente açucarado e engordurado. Porque a indústria sabe disso e manipula na composição dos alimentos essa aceitação e essa preferência por alimentos gordurosos, açucarados. É, e fisiologicamente é o que eu falei da dopamina. A gente libera hormônios de prazer, de fato, com gordura e com açúcar. E não com brócolis. Então, assim, vai ser difícil se a gente der muita gordura e açúcar e depois introduzir um brócolis. Então, tem que tentar esperar esse momento desses prazeres, né? Para poder a criança conhecer os outros alimentos. Senão vai ser mais difícil. E aí, assim, dentro do mundo moderno, a gente tem acesso aos alimentos empacotados. E aí, como é que a gente direciona as nossas escolhas, nós pais, professores, enfim, consumidores? Usando a tabela que é extremamente complexa e que não informa nada o que significa 60 ml, se isso é um copo, se isso representa o meu dia todo, o que é quilojoules. 33 miligramas de sódio nesse pacote, nessa porção, é muito, é pouco para o meu dia. Esse valor diário é uma referência para adulto, para criança? Se tiver vitamina na composição desse produto, significa que ele é saudável? Porque o marketing trabalha a vitamina, mas esquece por trás o excesso de sódio, de açúcar, enfim. O que a gente resolveu fazer? Como é que a gente vai simplificar a nossa classificação dentro das escolas? Utilizando o semáforo nutricional. Então, através de três cores, a gente dividiu os produtos da cantina em três grandes categorias. Produtos ultraprocessados estão na categoria vermelho. São os alimentos prontos para consumo, de baixo valor nutricional e com alta concentração de açúcares, sódio, gordura. O alimento amarelo, consumo moderado, ele é industrializado, ele é processado, mas ele teve, de alguma forma, alguma adequação nutricional. E a categoria verde são os alimentos naturais, frescos, minimamente processados. E aqui, uma representação genérica de que produtos seriam vermelhos, amarelos e verdes. Então, agora você chega na cantina e as crianças já vão ter essas referências. A cantina é toda sinalizada, o cardápio é sinalizado e vai ser trabalhado também, em sala de aula, o que são esses alimentos vermelhos. A gente utilizou a Anvisa como forma de resolução, uma resolução que existe, para classificar. Então, não é da nossa cabeça o que tem muito açúcar, o que tem muita gordura. Então, a gente pegou essa resolução e classificou, de acordo com ela. Sim. E aí, pode passar o próximo, por favor? Esse ponto de corte, então, a gente usou internamente, mas a gente não apresenta isso para os alunos, porque eles não vão conseguir administrar essas informações. O que significa 5 gramas de açúcar, 15 gramas de açúcar? Então, a gente usa as cores, mas só para os pais terem como referência, existe um embasamento em cima da resolução da Anvisa. E aí, a proposta é ser lúdica e transformar e passar essas informações de uma maneira divertida. Então, aqui, a gente propõe, por exemplo, alguns jogos e aí a realimentar. E a gente está desenvolvendo essa linha educativa para a escola. Então, aqui seria uma proposta, tipo um super trunco, em que a criança conseguiria brincar e encontrar as referências desses alimentos que compõem a cantina. E como é que seria, então, a classificação dessas cantinas? Então, dentro da escola, a gente colocaria essa sinalização. E o consumo, a princípio, é liberado e a criança consome o que ela quer. E conforme a informação for sendo passada, transmitindo e esse conhecimento sendo adquirido, as crianças farão novas escolhas. E como é que a gente, então, trabalha? Através de palestras, explicando essa metodologia. Então, a gente, na Escola Parque, por exemplo, que é uma referência. Eu não queria atrapalhar a palestra de vocês, porque eu entendo que o objetivo é mostrar a ampliação da bolha e como a cantina se insere nisso. Mas é que, não tendo cantina, acho que as preocupações vão além. Porque vai numa... Dessa escola não tem cantina. Mas é porque, assim, a cantina é apenas uma referência. A gente vai ter cantinas na rua, na vida, só porque, assim, a gente cria... Eu acho que essa coisa do semáforo nutricional pode ser trabalhada em casa. Alimentos vermelhos, os verdes que vocês estão consumindo. A criança tem que ir para o lúdico, entendeu? E não tendo cantina aqui, isso pode ser trabalhada na parte pedagógica para o refeitório. O que dentro da refeição, isso que a gente vai tentar passar, o que dentro do refeitório a gente serve de alimentação? Os snacks, o nugget, isso é vermelho, é amarelo? De que forma que a gente pode estar mostrando para a criança o que é ruim. E na parte pedagógica, fazer com que os professores trabalhem alimentos vermelhos. A gente está botando a cantina como um exemplo, mas, assim, acho que isso de alimentos vermelhos, verdes, amarelos, dá para ser utilizado sempre como referência. E aí você vai para uma aula de matemática, ou de composição, de química, e pede para o professor, olha, você pode trabalhar os alimentos do refeitório que são vermelhos? Como é que é feito um nugget? Mostrar qual é a composição química de um nugget? Ou a fritura, ou o óleo, qual é o efeito da gordura? Então, são coisas que a gente pode estar levando também para a parte pedagógica e para a escola. Na verdade, a gente vai voltar para a palestra, mas abrir um espaço para mostrar um pouco o trabalho dentro das escolas, que pode ser na cantina, pode ser no refeitório, e deve ser feito com os professores capacitando, dando material didático, informando, ajudando, fazendo workshops, fazendo palestras. A gente faz workshops com os professores, ensinando os professores a fazer lanches infantis. E aí, no final do ano, os pais recebem um livro com as receitas de lanches que foram feitas pelos professores em sala para os alunos. Mas a gente não tem como estar com todos os alunos. Então, uma vez por mês, a gente junta os professores, ensina um lanche, que eles vão estar passando. Então, sim, são várias informações que a gente consegue estar passando para os pais, para os pais, através dos professores e da escola. Então, a gente acelera um pouco mais. Então, voltando. A gente falou da publicidade, da entrada na escola e do convívio social. Quando as crianças também começam a se deparar com essas cores, com essas guloseimas, o que a gente deve fazer? A gente manter o equilíbrio, porque a gente não vai privar a criança de um brigadeiro, mas a gente tem que também poder já capacitar aquela criança a ter essa escolha. Saber que quando chegar ali, Ih, mãe, só tem alimento vermelho. Em casa isso já funciona naturalmente. Mãe, mas é amarelo ou é verde? São coisas que a gente vai criando, entendeu? Que a gente vai falando, repetindo, e a gente vai, de alguma forma, orientando. Porque aí você não vai ficar lendo a tabela nutricional para a criança. Então, olha, filha, hoje você pode alimento vermelho, mas vamos tentar compensar e ter dois verdes. Então, dentro desse universo lúdico das cores, que a gente trouxe para as cantinas, mas que pode trazer para os refeitórios, que pode trazer em casa, nas brincadeiras, a gente começa a aproximar eles dos alimentos para que eles tenham essa consciência. Então, o vermelho que eu falo, né? O sinal vermelho são esses alimentos que têm muito açúcar. Existem 56 formas de escrever açúcar num rótulo. Então, desde maltodestrose, açúcar orgânico, mel, melado, cana, xarope de glicose, xarope de agado, isso tudo é açúcar. Então, a gente, num rótulo, realmente, a gente tem essa dificuldade de entender. E não está escrito açúcar, mas certamente vai estar escrito uma outra palavra que a ingressa coloca para não falar açúcar, mas que também tem o mesmo efeito do açúcar. Então, a gente tem que ter cuidado na hora da leitura desse rótulo para a gente entender quais são aquelas palavras que estão naquele rótulo. E a rotuloide brasileira, ela é muito complicada e consegue enrolar a gente direitinho. Então, a gente tem que ter cuidado. Cuidado com a gordura, sódio e os aditivos químicos, cada vez mais corantes e conservantes. Isso tudo está gerando muita intolerância, muita alergia, as crianças estão ficando cada vez mais com alguma... Não tem essa alergia, mas com alguma intoxicação, com alguma rejeição a alguns alimentos que antigamente não tinham. Mas por quê? Ah, porque a farinha agora é fortificada, passa o fólico, porque o tipo de fermento utilizado não é mais o mesmo. Então, poxa, gente, agora não sabia que tanta criança era celíaca, assim, dessa forma, intolerante ao glúten. Então, são questões que a gente vê que a indústria está modificando o alimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa alta concentração de produtos vermelhos. As dicas importantes é manter o equilíbrio. Acho que restrições não é a solução. Então, a gente tem que ter um bom equilíbrio, sem exagero, boas escolhas. Estimular sempre, claro, a criança a fazer esse exercício. Cada dia eles passam mais tempo sentados, nos joguinhos, no celular, no iPhone, e menos atividade física. Então, isso tem que ser estimulado. Ter o mesmo discurso em casa, a família toda, os empregados, a babá, a escola. Todo mundo tem que ter o mesmo discurso. Os avós. Não, hoje pode, sua mãe não está. Não, hoje pode, você saiu com o seu pai ou com a sua mãe. Enfim, a gente, às vezes, dá sempre uma quebrada nesse discurso. É importante ter o mesmo discurso. Negociar com a criança. Tem uma idade que a criança consegue conversar com você. A gente monta um cardápio junto. Escolhe qual é o dia do doce. Qual vai ser... Qual o dia que a gente vai fazer algo juntos na cozinha e que a gente vai sentar junto. Esse discurso, esse contato é fundamental para a criança. Levar na feira, tentar na mesa. Então, cozinhar junto e conseguir reconectar. A gente perdeu muito essa conexão. E aí? Então, como é que a gente consegue montar um prato que a gente ache que seja um prato ideal? Na verdade, é voltar ao que era antigamente. Um arroz com feijão, com legume e uma proteína. É ótimo. O problema é que isso tem sido trocado pelo salgado, pelo coração, né? Mas um prato tem que ter um carboidrato. O carboidrato criança tem que comer carboidrato. Adulto também tem que comer carboidrato. A pessoa escolheu um bom tipo de carboidrato. É o carboidrato que dá energia. Então, assim, dietas low carb. E as mães passando isso para os filhos. Não, vou cortar o carboidrato dele. Tem que emagrecer. Não, não existe isso. Muito cuidado com essas dietas que são passadas para as crianças. Então, essas modas que não deveriam nem estar sendo passadas para os adultos. E os adultos já estão passando para as crianças. Porque senão vai virar uma loucura. Não, não pode comer lactose. Meu filho não come lactose, não come glúten. É low carb. Não come mais os legumes só orgânico. Filho, a criança fica num estado, tipo, muito pior, né? A gente tem que entender essa relação com a comida. Adultos, principalmente. Porque a gente que passa isso para eles, né? E a gente está com uma relação com a comida muito ruim. Muito de culpa. A gente foi num food forno em São Paulo. E a gente fez uma pesquisa dos americanos e dos franceses. O que é a sensação que eles têm em frente de um bolo de chocolate. A palavra das francesas era celebração, era prazer, era chocolate. Das americanas era culpa, dieta, transtorno. Então, assim, são os sentimentos que a gente está se colocando em frente à comida. E que também não é legal. Então, a gente tem que pensar nessa relação com a comida que é hoje em dia. A comida, ela vem para ser prazerosa, para nos nutrir. A gente tem que olhar para um prato e falar, estou me nutrindo? Isso está sendo nutritivo para mim? Do que olhar para o prato e falar assim, ai, não posso comer, não vou comer, não quero comer nada. Eu já estou falando líquido. Não é isso, não é isso. A gente está tão louco, de verdade. A gente está entrando num processo que é contrário a tudo que a gente aprendeu sobre o alimento, né? Então, conseguir colocar no prato das crianças leguminosas, né? O feijão, grão de bico, lentilha, né? Que tem fonte de ferro, que é importante. E legumes e verduras, onde estão as vitaminas e minerais. Tem algumas combinações que a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, um iogurte, um queijo, depois do almoço ou do jantar, não é legal. Porque o cálcio atrapalha a absorção do ferro. Então, não é o momento de botar cálcio nas grandes refeições. O cálcio é fundamental para a criança. Mas é no café da manhã e no lanche da tarde. Então, você quer fazer um café da manhã saudável? Você vai botar um queijo, vai botar um ovinho, vai botar um pão, uma fruta, né? Agora, na hora do almoço, não, na hora do almoço é o ferro, que é o fundamental, a proteína, o ferro, o carboidrato. E aí sim, vitamina C. Porque a vitamina C ajuda a absorção do ferro. Então, o feijão com um pedacinho de laranja é uma combinação incrível. A criança chupar uma laranja depois da refeição, ter uma fruta cítrica, é ótimo. Tomar uma limonada, ótimo. Então, assim, são combinações que realmente, para a criança, para a absorção da criança, é muito importante. Então, ferro, almoço, jantar e o cálcio, café da manhã e lanche. E o cálcio é muito importante. As pessoas estão parando de dar leites e derivados, super respeito. Mas alguma fonte de cálcio tem que ser passada. Adulto também. Então, a gente vê, hoje em dia, grandes deficiências de vitamina D3, em crianças, vitamina D, e crianças que não pegam mais sal, praticamente, e de cálcio. E são duas coisas fundamentais para o funcionamento do organismo. Então, a gente tem que ter um olhar atento com relação a isso. O ferro e a vitamina D. Um exemplo de prato, 50% hoje em dia de vegetais é o indicado para as crianças. A proteína, que pode ser animal ou vegetal, a gente também sempre sugere conseguir diminuir o consumo dessa proteína animal, por todos os motivos que a gente já sabe. Principalmente de gordura saturada, amendente, sustentabilidade. E o carboidrato sempre mais complexo, rico em fibras, integrais, as batatas doces, inhame, as batatas que têm mais fibras e são mais nutritivas. Então, e pensar também no lúdico, né? Ontem, no almoço, quando eu vi, tinha um colher de barulho, em meio era a piscina do feijão, em volta tinha o brócolis, que era o jardim. A empregada tinha feito isso, o livro espontou a vontade dela, olhando o prato e falou, gente, o prato está lindo, fofo, eles começaram a sentar e amaram. Então, é claro que a gente tem que trabalhar com esse lúdico, com eles, né? Não sei a idade do filho de cada um, claro, tem uma hora que a gente não quer mais saber disso, a gente tem uma dificuldade maior. Por isso que é importante construir antes, para quando chegar ali na pré-adolescência, pré-aborescência, eles já tenham um pouco mais de noção do que eles estão comendo. E sempre incluir, claro, as fibras, né? Que ajudam aí no trânsito intestinal e diminui o índice glicêmico do alimento. Água, cuidado com o excesso de suco e água de coco, no lugar da água, água é água, então tem que beber água, né? Muitas vezes a gente substitui. E as frutas, claro. Então, no mínimo, três frutas por dia. No mínimo, três frutas por dia para as crianças. De que forma? Cortadinha, inteira, enfim, churrar na laranja, se for o carbo, fazer o suco. Mas assim, a pessoa mais a favor de ter a fruta que tem a fibra, né? O suco acaba perdendo muito os nutrientes e a fibra, não estou lembrando. Como a gente escapa das armadilhas? Por exemplo, isso é uma coisa que a gente acaba introduzindo antes dos dois primeiros anos de vida. Ah, gente, um biscoito de maizena está nascendo dente, a criança estaria amando aquele biscoito de maizena. O que tem no biscoito de maizena? Açúcar, farinha e gordura hidrogenada. Ponto. Algo nutritivo para um bebê? Não. Você está dando açúcar cedo? Tá. Aquele paladar já está respondendo rapidamente ao prazer do açúcar? Sim. Sim, a gente odeia. A gente não tem essa consciência de verdade. Depois que eu comecei a viver, realmente não precisava dar maizena. Vamos tentar pensar em outra opção. A farinha láctea, por exemplo, é claro, muito mais açúcar do que leite. Então, são coisas que a gente acaba se entregando sem pensar mesmo, de agradar. Ah, tadinha, minha mãe. Dá um nescau nesse leitinho, filha. Esse é leite sem gosto. Falei, mãe, mas a criança não sabe do gosto do nescau. Essa é uma necessidade sua, não dela. Mas é uma coisa nossa, às vezes, de falar... Ai, tadinha, não dá um biscoitinho. Oitava, criança. Balinha de iogurte tem açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, ácido cítrico, emulsificante, aroma natural, corante vermelho, quarenta. Não tem glúten. E talvez tenha traços de leite. Pode conter traços de leite. Então, a bala de iogurte não tem nem iogurte, nem leite. Tem tudo menos um iogurte. Os nuggets também, que a gente já falou muito, como eles são feitos, de restos de galinha. Então, não é nada adequado. Tem coisas que a gente confunde. Então, aqui, por exemplo, comparando quatro biscoitos integrais com três bônus, a quantidade de carboidrato de açúcar é a mesma. Porque, muitas vezes, a farinha é integral, mas a quantidade de açúcar é enorme. Então, nem sempre porque é um biscoito integral, ele é saudável. A gente tem que ter muito cuidado com isso também. E como é que a gente vai saber? Lendo o rótulo. Quando a gente vê que na porção tem mais de 15 gramas de carboidrato, eu já considero como muito carboidrato. Então, isso é uma das dicas, assim. Se você olhou a porção de um biscoito, tem mais de 15 gramas por porção, já tem muito carboidrato. Porque aqui a gente não diferencia que tipo de carboidrato é. No Estado Unido, sim. Lá fora, sim. Ah, se é um carboidrato vindo de fibra, se é um carboidrato, que tipo de carboidrato. Aqui não, eles botam tudo no mesmo bolo. Açúcar e farinha e fruta, tudo é carboidrato. Então, a gente não tem essa diferenciação. Mesma coisa com sucrilho. O sucrilho é amílio com açúcar. As duas coisas formam carboidrato. Carboidrato vira açúcar no sangue. Então, na verdade, equivale a uma tigela de açúcar, comparando grosseiramente. O que tem mais açúcar? O mate, Coca-Cola, refrigerante ou um Guaravita, por exemplo? Quem acha que é o mate? Coca-Cola, refrigerante. A mesma quantidade. A quantidade de açúcar é a mesma. No mate, na mesma quantidade do mate, da Coca-Cola e de Guaravita. É a mesma quantidade. Claro, o refrigerante pode ter outras questões ali dentro, que só duas pessoas no mundo conhecem. Mas, a quantidade de açúcar, se for o caso, é a mesma do mate. Ah, não, meu filho não bebe refrigerante. Toma mate todos os dias. Ah, se for Coca-Zero, vai ter as questões do adoçante. Não tem açúcar. Não, zero não tem açúcar. Então, os adoçantes. Eu acho que assim, existem adoçantes e adoçantes. E existem diferentes tipos de pessoas. Se a pessoa é saudável, se ela faz exercício, se ela não tem uma questão de sobrepeso, ela pode consumir um pouco de açúcar? De preferência, um demerara, um mascavo. Pode botar um mel. Pode, pode comer um doce de vez em quando, não tem problema. Não precisa de um adoçante, né? Se a pessoa não pratica exercício, né? Porque eu falo que o exercício do músculo, ele consome glicose, tá? Então, se não tem um músculo consumindo a glicose. A glicose está na veia o tempo todo. Excesso de açúcar na veia prejudica, né? Dá inflamação, né? Em todos os problemas que a gente já sabe. Então, eu acho que melhor diminuir o consumo de açúcar e optar por adoçantes naturais. Hoje em dia tem xibitol, stevia, maltitol, né? Tem esses folhóis e tem a stevia, que é uma questão. Tem a de com gosto, tem gosto. Então, se fosse o caso, eu preferia, eu no meu caso, eu acabo utilizando adoçantes naturais. Que eu prefiro, né? Poxa, xibitol, assiste o adoçante. Crianças não precisam. Crianças têm gasto energia, né? Eu prefiro dar um demerara para as crianças. Por exemplo, se for para adoçar alguma coisa, eu boto açúcar demerara. Mas tentar também não acostumar a paladar a adoçar tudo. Pô, o suco de melancia precisa levar açúcar? Não. O suco de laranja precisa levar açúcar? Não. Mas tem crianças que estão super... Nescau com açúcar, gente... Né? Tipo, uma loucura. Lencás não consegui trocar o Nescau para o Chocoqui, que é um produto, um achocolatado que é feito com adoçantes mais naturais. Mais naturais não. 100% naturais. Mas, assim, são modificações que estão feitas aos poucos. Você pode botar um pouquinho mais de cacau, um pouquinho menos Nescau, ir mexendo. O ideal é que a criança não consuma muito açúcar. Mas um pouco, de vez em quando, se é uma criança ativa e saudável, não tem problema. Agora, um adulto diabético, eu ainda prefiro que ele tome um adoçante artificial. Ele não pode consumir açúcar. Então, se ele não gosta do xilitol, né? Então, é muito de cada um, entendeu? Do estilo de vida de cada um. O que cada um faz. Quais são as questões de cada adulto e cada criança. Né? Mas o ideal é que a gente trabalhe no equilíbrio. Que a gente possa se permitir consumir de tudo, um pouco, no momento certo. Se a gente faz exercício, se a gente pode, se a gente está saudável, a gente pode consumir de tudo. A gente pode tomar uma cerveja, tomar um vinho, a gente pode comer um brigadeiro, tomar um... Pode, gente. A gente não precisa viver na restrição. O problema são os excessos e o que tem causado isso. Então, acho que tanto adulto como criança, né? Sim, Tia, posso só fazer uma complementação em relação ao adoçante? O nosso reconhecimento do alimento, a gente usa todos os nossos recursos sensoriais. Então, o primeiro momento é o visual, o segundo momento é o paladar. Quando você consome alguma coisa com adoçante, a percepção na sua boca é de alguma coisa doce. Mas a liberação de dopamina, de todas as neurotransmissoras que vão comunicar nos seus núcleos hipotalâmicos a percepção real daquele alimento de prazer, de saciedade, não acontece. É boicotado. E aí, as dietas restritivas, elas não funcionam por quê? Porque você precisa de uma carga mínima diária de liberação de dopamina, da comunicação central. Então, na hora que você usou adoçante, qual é a sua escolha? Um produto químico, que você não sabe da procedência. Então, assim, acabei de voltar de uma feira na Califórnia que lança tendência no mercado de alimentos. E aí, o conceito hoje da indústria é clean label. Então, quanto menos ingredientes, melhor. Entra de acordo com o manifesto do Michael Pollan. Que, quando você fala assim, o que é esse bolo aqui? Esse bolo aqui é farinha e não tem glúten. Então, assim, a ideia que a gente está trazendo aqui, e a Cintia falou no início, é impossível, numa palestra, a gente ir profundamente em todos os temas. Então, a gente deu uma pincelada, mas com relação ao adoçante, só trazendo a questão, para a criança, gente, deixa ele comer o açúcar. E o açúcar, se você puder, mais próximo do que é natural, resgatando a relação com o natural. Então, se você puder um açúcar demerara, um açúcar mascavo, é isso. E pouca quantidade, para a criança não ficar naquela percepção de que isso não pode, isso é proibido, e desenvolver, de alguma maneira, algum transtorno alimentar. E a criança, com sucessivos processos de interrupção, de proibição, em algum momento, ela vai falar, pô, isso é bom para caramba, isso é proibido? Eu quero. Então, o adoçante tem também essa questão aí, só para complementar. Desculpa. Ótimo. Sem problema. Para a gente adiantar um pouquinho, então, aqui eu botei umas opções, por exemplo, eu não tenho relação com marca alguma, tá? Deixando bem claro, é só para a gente ajudar, né? Porque tem momentos que é isso, a gente chega e fala, ah, não tem jeito, tem que comprar o lanche na semana e tem que tentar fazer. Então, algumas opções que a gente indica como lanches para poder botar para as crianças. Então, isso é alguns produtos industrializados, né? Que a gente tem, que não contém o açúcar. A maioria deles não tem açúcar, tem pouco sódio e pouca gordura, né? Mais alguns biscoitos também, se quiser tirar foto. A gente também vai disponibilizar para a escola, né? Nós vamos enviar os slides para todo mundo via PTE, então, fiquem tranquilos. Todo mundo que tem um e-mail cadastrado com a escola, receberá os slides de informado PDF, tá? Hoje ou no máximo amanhã, então, fiquem tranquilos. E não adianta eu colocar aqui também aqueles super lights e fibra, que a criança não aceita. Então, eu estou colocando alguns que geralmente são aceitos, são bem aceitos. Eu tenho teste em casa, tenho também enteadas de 17, 19 anos. Então, circula por todo o universo. E, claro, né? Sempre, se a gente puder, as opções mais saudáveis e mais práticas para a gente estar fazendo. Então, vai desde o ovo cozido ou ovo de codorne de manhã, cozidinho, para botar na lancheira. Enrolar um wrap, ou fazer sanduíches mesmo. As frutas, claro. Pipoca, milho cozido, o pão de queijo, que é simples de fazer. Dá para fazer e deixar congelado. Tem pãozinho de aipim. E aí a gente vai estar dando também umas receitas, né? Que a gente vai passar. Algumas opções também de documentários que eu indico que é interessante de assistir. Dependendo da idade da criança, dá para ser com a criança ou não, né? Como no caso, muito peso. Algumas sugestões de leitura de livros para os pais, também para entender essa questão do açúcar. E o tão grave que o açúcar, o problema que o açúcar tem causado. Porque antigamente o vilão era gordura, né? Aí virou tudo free fat, non fat, low fat. Tiraram gordura de todos os produtos. Mas, em compensação, dobraram o açúcar. Porque se tira a gordura, alguma coisa vai ter que ser palatina, gostosa, em paladar. Palatável. E aí dobraram o açúcar, a obesidade nos Estados Unidos triplicou. Sobremesa. Bebe, não bebe, pode, não pode, regra, exceção. Então, o que eu acho? Acho que assim, era legal a gente ter... As crianças gostam de limites e de regras. Elas precisam disso. Então, acho que assim, uma rotina em casa, o ideal é que não tenha hábito de sobremesa. Só se for fruta. Ou algo adoçado ali com tâmara. Tâmara é ótimo pra fazer uns bolinhos. Enfim. Mas criar uma rotina só. O doce de sobremesa é só sexta, sábado e domingo. Aí é de cada um a sua relação em casa. Mas eu acho que é legal criar uma rotina em casa, aqui na escola, de que assim, os doces são permitidos ali na sexta, sábado e domingo. Durante a semana a gente vai ter opção de fruta. Talvez a criança reclama no começo, mas depois ela vai acostumando. Ela vai se adaptando, entendeu? Acho que a gente tem que dar um exemplo. E saber que existem as exceções no final de semana. Fora, numa festinha, no cinema. Isso é uma pedida. Isso é uma pedida. Sim. Em relação aos produtos, light, light, por exemplo. A minha filha adora requeijão, queijo Minas. Eu estou tentando cuidar o recurso aí. Queijão de púlpula, por exemplo. Mas mesmo queijo Minas... Oi, Cíntia. Primeiro, obrigada pela palestra. Eu sempre fico na dúvida. O queijo Minas, por exemplo. Hoje em dia tem o queijo light. Se eu devo consumir... Se as crianças podem consumir esses produtos. Light, diet. Um biscoito de polvilho. Tenho diet. Ou, perdão, acho que é light. Se... Enfim, eu fico na dúvida... É uma dúvida que todo mundo tem, né? Primeiro a gente tem que saber o diferencial diet do light. O diet, geralmente, não tem açúcar. Ou não tem sal. Ele é zero de alguma coisa. Então, geralmente, é de açúcar. Quando é diet, é adoçante. Então, não é um indicado para as crianças de produtos diet. Eu não indico. Geralmente, são adoçantes artificiais que são utilizados. Muita ciclose. Os lights, só quer dizer que teve uma diminuição de algum nutriente. Ou diminuiu o açúcar. Ou diminuiu a gordura. Ou diminuiu o sódio. E o light, então, eu acho bacana. Então, o importante é entender qual é essa relação do light com relação a quê. Mas, geralmente, o requeijão é porque tem menos gordura. O queijo também. O queijo light, que ele tem menos sódio e menos gordura. Então, eles são mais indicados. Agora, por exemplo, o Nescau light. Ele tem menos açúcar, mas ele leva sucralase. Adoçante. Então, é rótulo. A gente tem que aprender a ler rótulo. Tem que ter esse hábito de olhar para o rótulo e ver o ingrediente. O que tem nesse ingrediente? A gente tem que saber entender essas palavras. Se tem alguma palavra complicada, é algum conservante, é algum adoçante, algum aditivo químico e que não é legal. Então, essa questão do clean label, hoje em dia, está sendo muito colocada. Está na ordem crescente e decrescente. A primeira do ingrediente. A primeira palavra que vem é o que mais tem. E o último, o que menos tem. Então, se o açúcar tem entre os primeiros ali, quer dizer que tem muito açúcar. Eu posso dar uma sugestão? Ela está no final da apresentação já. Vamos deixar ela terminar o vídeo dos slides. A gente abre para perguntas em geral. Pode ser? Só para a gente concluir a apresentação. A gente colocou aqui umas receitas de lanches para vocês fazerem em casa. Então, vai ser disponibilizado. Um bolinho de milho orgânico. Um biscoito de polvilho com chia. Bolo de cenoura com uma calda de chocolate de cacau. Um muffin de banana. Pão de queijo com chia. Queria agradecer, então, a British, a escola, por estar aqui. A possibilidade de estar falando para vocês. O que eu puder estar ajudando fora daqui também. Estou à disposição. Agradecer a Renata, o Marcio, a Antônia, que fez esse convite. A Realimentar, que é essa empresa de consultoria que a gente tem prestado. A GastroService, que foi a primeira empresa de alimentação que realmente comprou o meu projeto pedagógico. Que a gente está conseguindo colocar. E não esquecer o último alimento, que é o carinho. Que eu acho que é o mais importante. Que é a conexão. Que é o abraço. Que é estar perto da criança. Eu acho que esse realmente é o verdadeiro alimento que a gente precisa dar para as crianças. Obrigada.